Eu pensei que estivesse com vocês, eu desci pra tomar café e não encontrei com ele, então eu pensei que tivesse ido na frente. Não, vai ver, ele levantou mais cedo e foi sozinho, né? É, pode ser. Mas é estranho, porque ele sempre vem com a gente. Oi. É uma notificação do Fabian Chique. A Delphi postou um vídeo. Querem ver? Sim. Calma. Tela grande. Tá. Oi a todos, eu sou a Delphi e esse é o Fabian Chique. Hoje eu tenho uma surpresa incrível pra vocês. Imaginam qual é? É, é a cobertura exclusiva da competição do Dia dos Mortos. O IN e o WAT. O melhor e o pior. Vamos lá? Todas as fantasias foram super legais, mas a Katrina mais IN, sem dúvida, foi a Luna. Ela sabe melhor que ninguém os segredos desta festa e encantou a todos com a sua fantasia. Principalmente, um garoto. Superinho. Em segundo lugar, ficou a Âmbar. A fantasia dela foi um hit total. Temos que reconhecer que seu papel como anfitriã e organizadora da festa foi excelente. Aplausos pra ela. Apesar de não parecer muito contente, o que será que aconteceu? Em terceiro lugar, e com a melhor fantasia de Katrin, ficou o Pedro. Ai, não ficou lindo? Atenção, quero esclarecer que a minha escolha foi totalmente objetiva. Em quarto lugar, ficou a fantasia do Eric, que foi bem, mas teve várias tropeções. Apesar de achar que sua falta de equilíbrio o ajudou bastante. O pior da festa foram os Katrins Gêmeos. O Simão e o Vinícius usaram a mesma fantasia. Foi um desastre. Quem será que copiou quem? Isso me faz lembrar outro erro épico. Deixei o melhor para o final. O highlight da noite e o protagonista da festa foi o Matheu. A apresentação dele foi deslumbrante. Principalmente o final com a Luna. Quero verte sofrer. Quero verte junto a mim. Não posso, já não quero. É fácil aceitar que eu não tenho. Foi a festa do Dia dos Mortos. Mas parece que Luteu está mais vivo que nunca. Ei, muito bom o vídeo do Fabian Schick. A Delphi arrasou, ela voltou com tudo. Parece que não foi a única que voltou. Lá vem de novo o Luteu. Eu não sei não se ela está afim de mim. Continua inseguro, Matheu. Você não viu como te olhava quando cantou na competição? Eu não tirava os olhos de você. A Luna estava encantada. Bom, e o lance com o Michel, hein? Na boa, cá entre nós, eu nunca vi olhando para ele assim. É, mas se beijaram. E além disso, ele deu uma pulseira para ela como se fossem namorados. E se tiver com ele para tentar te esquecer? Você acha? Para, não importa o que eu acho. Gosta dela de verdade? Então faz alguma coisa, mas agora... Tá bom. Oi. Oi. Viram o novo vídeo do Fabian Schick? Vi e queria dar os parabéns. Ficou muito bom. Ai, obrigada. Eu estou muito feliz de voltar a fazer o que eu gosto. O tipo de vídeo que eu fazia antes. Isso, e assim tem que ser. Muito bem. E você? Não vai dizer nada? Pensei que ia falar que você adorou. Não, não. Eu gostei muito do vídeo. Principalmente do final, né? Bom, vamos... Continuando o trabalho? Continuem, continuem.